Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, bem-vindo aqui para o sexto episódio de Crash Band 4. Estamos aqui no nosso terceiro mapa pessoal, Catarata do Sossego. Vamos jogar para a fase dando um giro. O mapa aqui é meio que com o Japão, né? Japão meio que com essas árvores rosas aí, com essas cerejeiras aí. Essas árvores rosas aí, se não me engano, tem o nome de Sácoras. Corrige uma imagem nos comentários se eu estiver errado, mas pelo que eu ouvi uma vez, essas árvores rosas aí chamam-se Sácoras. Se for rosa, a vez eu posso ser daltônico e não sei. Mas enfim pessoal, bora para a fase dando um giro. O jogo está difícil para uma primeira jogatina pessoal. Como era de se esperar, ainda bem que está difícil. Isso torna o jogo desafiante e faz eu querer jogar de novo para tentar melhorar minhas performances. Então, cadê a próxima máscara? Não tá aqui. Se aqueles patetas não ficassem abrindo vendas por aí, poderíamos abrir as nossas. Por enquanto, vamos pelo caminho mais difícil, mas tô sentindo a presença de outra venda por aqui. Amigos, trouxe um jogo divertido para a gente jogar. Vou dar um prêmio para os bandicoots espertos que chegarem ao meu campo de testes. Mas vocês terão que enfrentar minhas criações diabólicas e letais no caminho. Um chão de tempo. Falei que eu sou o Nath do Baril, o próximo chefe. Agora seria bacana pessoal. É o seguinte. Eles precisarem pegar e dublar a trilogia. O Super-Cem entre as trilogias. Cortaria a massa ver o jogo dublado. Aquela trilogia ela dublada. é claro a gente tem uma história história a gente conhece claro mas lógico vai ser a massa ver a dublagem é só feita pegar uma massa uma massa de cultura também o que que ela faz e aí e aí a ela pegou dando um suburgido assim é beleza e aí e é que eu também quebra não consegui é mais um pouco tempo tá bom a gente tem um fim ou não e agora lá Beleza. O que é que foi? Ó, peraí, deu um giro de matéria escura. Então, pulo duplo. Não, não, mano. Eu dei um pulo duplo. Vou tentar você dar um pulo. Um giro. Um pulo duplo. Foi isso. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, daí senão não vai. Eu não vou dar o giro de matéria escura. Não agora, pelo menos. Isso aqui. Troféu, quer ver? Ah, troféu. A ciência do bico fechado. Não vai ter que ser um troféu. De novo, pessoal. Igual a batalha contra o engine. Confundir o R1 com o R2. Não, na real, o R2 com o R1. Será que hoje eu consigo terminar a fase sem morrer duas vezes? Ah, passei direto. Não posso morrer mais nenhuma vez. Certo? Então, bora lá, então. Vamos não morrer. Não, bora lá, para, para, para. Tô louco. Perdeu a FK-7? Vai, perdeu. Essa planta aqui. Parece que eu ia fugir daqui, essa Vitória Red. É uma planta que não levou. Que coisa feia. Logo, duzentinha ali. Essa missão era tranquila quando eu cheguei. Infelizmente, as minhas provações tiveram um efeito fulminante nos habitantes. Ah, testar em vocês será melhor ainda. Tá bom. Beleza. Ah, tô comendo a máscara agora. A máscara ele sumiu. O vento flutuante. Vamos flutar pra cá? A4. Parcero para todas as jornadas. Não. Opa. O que é isso? O cachorro, cara. Sabe? Peraí, agora não. Será que tem coisa pra cá? Parece que não tem nada pra lá. É, ó. Eu devia apertar. Perdi o meu aquagro, só porque... A gente vê só. O que eu fiz? Se confundir o R1 com R2. Ou o... Bom, ouve dispersa, não sei. Para, 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 para. Não falei aqui, não era pra girar. É, morri não. Eu dei um giro, não sei o que cara. Tá, deixa ele vivo. O cara é tão bonzinho. Bate ele pra quem? Não é mesmo? Explodi, beleza. Vou cair agora. O que é isso aqui? Vamos morrer. Medido do céu. Tentei destruir igual um... Pô, faz não morrer e morrer. Vou lá, não é. Ah, trepe. Gostei, gostei. Tem que ficar aqui nesse ali, ó. Não morre. Ah, porcaria. Pô, vale pra não morrer? Câmera. Colabora, cara. Colabora. Câmera. Câmera tudo errada aqui, cara. Vai, que porra é isso aqui, cara? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Tá, câmera bugada, cara. Sério. Pronto, melhorou agora. Isso. Nossa, a câmera ficou aí terrível. Maravilha. Vamos lá. Três, quatro, cinco. Beleza? Faz acessão, bicho, feio. Ah, rabo. Deu com a cara na bunda do cachorro. Morre de novo, vamos lá. Eu já desistir de quebrar todas as caixas, né? Teoricamente. Mas pelo menos as caixas que eu quero quebrar. Será que morrer três vezes eu não consigo? Bora lá. Foi. Opa, pulou. Ok. Vamos. É cinco tirinhos aí que vai dar. Show de bola. Ah, tá, tá. O giro do poder aqui repele várias vezes, repele magia verde. Calma, 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 calma. Cadê o bicho, feio? Fio. Agora eu vou matar aquela coisa, vem. Acho que eu vou ter que voltar ali depois. Escreve aí. Escreve aí. Escreve aí. Para. Pode morrer para não morrer. A gente tem uma caixa de carro para apertar, para descer aquelas caixas lá, mas eu não sei. E agora eu tenho que ir para onde ir? Vamos, vou para lá. Não, morri. 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 A burra da barra. Tá. Se a burra da barra, não me interessa. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Tá. De novo, de novo. Agora eu saquei daí. Aqui está o quê? Aqui é o que tem aqui. Ah, cara, não é para lá, será? Pode falar a burra da barra. Pode falar a burra da barra. Tá bom, cara. Passi, passei, passei direto. Tá, passei direto. Aqui para lá. Pô, aqui que é para falar de menos não pulo. Não pulo demais. É lá que tem que falar bastante. Lá. 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 Não, espera. Passi direto de novo. É. Morrer três vezes e... Esquece, mano. Foi três vezes e... Ir contando. Isto. Pomba, vamos lá. Agora é lá. Ah, apertei trângulo R2, cara. Apertei trângulo R2, o botão que ativa o poder. Então não tem nada. Mas agora vai. Agora vai. Agora vai. Vai, 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 vai. Dá para sair direto de novo? Beleza, de novo. Eu já fiz isso. Eu estou morrendo de burro, mano. Foi. Maravilha. Vamos, amor. Bora, Fred. Show. Show de novo. Ok. Checkpoint. Adoro checkpoints. É a coisa mais linda que tem. Vou checkpoints. Ah, morri, morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Morri. Tá bom. Eu vi que eu morri. Eu vi. Eu vi. Ok. Valeu. Queria não ter que depender de testes. Ok, mano. Vamos, mano. Pega o bone, pega o bone, pega o bone, pega o bone. Oh, caramba. Vou agora. Vou tomar, mano. Agora vai ver que tem. Agora vai ficar assustado. Tem um aqui lá, não posso quebrar essa caixa aqui. Mas como que eu vou quebrar essa caixa aqui sem quebrar caixa aqui embaixo? Não tem como. Ok. Aqui foi, mas lá. Tem que ir lá pra cima, cara. Vou tentar aqui, cara. Pode dar errado, mas... Mas tranquilo. Eu falei que ia dar errado. Eu falei que ia dar errado. Eu acho que vai dar errado. Não sei o que vai dar errado. Vou botar lá. Não. Sim, mano. Tem que dar um jeito de quebrar caixa de cima sem quebrar caixa de baixo embaixo. Mas como que eu faço isso? Eu sabe que o meu amigo Aquarra não tem poder nenhum. Eu vou acabar com a força do vento. Não sei se quebra aqui. Ó, lógico que não. É muito lógico. Lógico que não sei. Acho que eu vou acabar fácil aqui. Não vou... Ok. Ah, porra, meu. Morre, morre, morre. Certo, morre. Morre, morre, morre. Morre como? Morre, morre. tá bom aqui tá difícil os bons e os bons aqui tem um jogo tão complicado e aí segredi que pô para um pouco pouco eu quero colocar para a caixa ali tá sem quebrar caixa de baixo e como é uma coisa meio 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 de colocar que tem que pensar impossível calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí seu freio tá já sei já sei já sei e já sei e vamos ver se a minha ideia funciona assim quando funciona vocês vão ver o que eu tô pensando tá bom e aqui espera e para cá a beleza e volta para cá velho foi de bola eu tenho que ir ali ainda mais tranquilo agora eu vou ter que ir pra lá né pessoal ou vou pra lá? não sei vamos descobrir agora vamos garantir essas 80 lumpas aí porque mesmo que eu volto pra lá não sei como vou voltar pra trás não não sei o que eu vou voltar não sei o que eu vou voltar Eu morri, morri, tá bom? Tranquilo, 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 beleza, eu quero tentar quebrar aquela caixa lá, ok. Vamos lá, abugrabá, bora. Isto mesmo. Bora, vamos lá. Concentra. Isto. Meio que não era pra apertar nem mais, apertei. Foi sem querer mais, apertei. Não, não passei direto, cara. Oh, misericórdia. Justo não passei direto. Vai, verdade. Tem máscara? Eu parei de andar a controle. É um pouco de... Um pouco de... Cobaldinho. Vamos. Ah, 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 ah. Que merda. Máscara muito feia. Porra, eu vou lá Pagou Foi Vem Vem, vamos Tá, agora vai Concentra Pula aí Ah, esquece Não como um colado na caixa Tem que quebrar a caixa Tá, foco, 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 foco Uh, que medo que deu agora Sério, que medo que deu agora Não, 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 não Não, medo de ser Oh, caramba Sério Eu pulei isso aqui, cara Bah Sacanagem Bora, vamos lá Quebra ele, quebra ele, quebra ele Quebra ele, pô Toma Toma Ok Ok Foi Pulou aqui na caixa Tá, agora pulou aqui Não, não, não Não Ah, consegui, boa Show que põe isso Coisa limpa Caixa maravilhosa Deixa eu ver É, foi comido por uma planta Calibra Tá bom Agora Agora eu caí Errei o pulo Pule o moco do lado Vamos lá Vou mostrar a morte 25 Ah, sério Foi igual Foi igual Foi igual a morte que de fato Só aqui no lugar de frente Tá bom Tá bom Concentri, cara Concentri Ah, não acredito Ah, não acredito Não acredito nisso Sério Não acredito nisso Ok Não Não Passa direto de novo Ô, Tanso Não passa direto, porra Sacanagem Vai lá Bora, vamo Vamo Ah, depois Consegui na planta Calibra Não 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 consigo pular direto Tem que fazer o giro Tá bom Agora Agora entendi Agora vai 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 Esquece a caixa Isso, isso, isso Acabou fácil Beleza Tudo bom Ah, morri 30 vezes Quase Comecei também Achando que eu morri Só 3 vezes Morri 30 quase É, normal Tem que aprender muito jogo A jogar com isso aqui Tem que melhorar demais Vamos pra nossa segunda fase Desse episódio Bora lá Ah, morri 30 vezes 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 Vamos ir pro caminho da Tauna Ok 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 vamos lá, vamos ver o que o Katana vai fazer aqui. Me lembra Neo-Nippon, mas sem o Kaiju Tanuki. Aquele inimigo. Ok. Ali, ali, ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aquele lá. Está vindo lá? Aqui também. Isso tem um ali? Agora lá. Ok, acho que brilho É, acho que sim Tá certo A faco Vem a faco Será que a kawaii é um poder maligno? Acho que é É, deixei a kawaii pra trás Ah, eu falei R2 aqui e fui pra lá, cara Pra cá, cara Bora bainto! Bora lá então Eita Eita porra Tá 3 mortes já? Foi isso? Foi isso Agora vou passar a faco bem correndo Tá Vamos lá Quero preservar o máximo o meu aquaco Eita Eu preciso esperar ele voltar Voltou, passou E eu fui Aqui espera Espera Não sei pra que eu quebrei Mas vamos descobrir Mais um ponto Vocês ficam aí esperando E agora? O que eu faço aqui? Vou pular pra lá Vou pular pra lá Um minuto só Primeiro também Ah tá Ah tá Ok Pulei Não, pulei Beleza, show de bola Show de bola Show de bola Fora também Já era Já era o vice Ok Tranquilo Quebrou aqui Quebrou ali Quebrou lá Show Foi Foi Não Tá Segui Só que a parada aqui Só tem que por onde agora? Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Não, morri É, morri duas Morri três vezes Só esquece Já não Já não consegui de novo Vá pra cá Vá pra cá Aqui Vou pular Enchima Agora tudo vai fugir daí. Opa! Ah, tá legal? Show de bola. Show de bola. Show de bola. Tranquilo, vem. 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 Isso. Show de bola. Vou dar pé. Vamos. É pra lá. Vamos. Oi. Eu vou fugir. Ah, tá legal? É que eu vou fugir. É que eu vou fugir. Ok, free. Vou fugir. Ou eu vou fugir. Não, cara. Não pusei ali, cara. Não pusei, cara. Bora, vamos lá. Eu não morrei nem com as caixas, porque já deixei caixa pra trás. Ok, aqui. Bora. Espera aí. Espera aí. Ah, não acredito nisso. Vamos lá. Ok, calma aí. Esperou, foi. Ok. Ok. Não põe mais lá. Não põe mais lá. Beleza, beleza, beleza. Ok, caixinha bonitinha, caixinha bonitinha. Ok, caixinha bonitinha. Ok, caixinha bonitinha. Ok, caixinha bonitinha. Vou aqui só pra pegar o checkpoint. Tá bom? Ok, só pra pegar o checkpoint. Tá bom? Ok, está ok, está ok. Vou colocar um pouco para lá. Não, não morre não. Não morre não. Não morre não. Tá. Vamos morrer então. Ok. Morri, morri, morri. Vamos morrer. Morri, morri. Pô, esse bom aqui me deixei ligado, velho. Preciso descombrir os seus segredos. Vamos lá. Bom, ao invés de ir para baixo, eu vou para cima. No caso, para frente. Vai para lá, viu? Vamos lá. Não, para onde eu vou ir. Porque eu vou ativar minhas erradas. Fique de bola. Vamos lá. Tá bom. É. Esquece. Ao invés de ir para frente, eu vou ir para trás. Tá. Deixa para lá. Vamos lá. Fique de bola. Fique de bola. Fique de bola. Vamos. Fique de bola. Fique de bola. Estou. Bora lá. Foi. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Não, não. Para lá. A máscara preta recebe a magia verde, não é? Por que não repeliu? Tem que olhar ali, cara. Eu morri, cara. Sério? Achei que o litro seria a magia verde. Vamos lá de novo, vamos lá de novo, vamos lá de novo. Ah, ah, faltou a visão do mapa. Vamos. Vamos. Vai, Curexi. Ok. Não, não. Aquafo. Porra, Aquafo. Não morre isso, não. Ah, Aquafo. Morre isso. Morre isso e forma traumática. Não acredito nisso. Não acredito nisso, cara. Porra. Porra. Ah, demônio. Demônio. Mano, cai ali. Não, cai ali. Não, cai ali. Cu. Porra. Morre mais, já veio. Vai agora. Mano. Olha, палец. Caraca. Valeu por me chamar de burro na cara dura. Valeu! Ah, não, 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 não. Traus, aperta a burrice. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tá ali. Vai, Crash. Selfie. Só uma joia. Sério? Tá bom? Uma joia, beleza? Vamos continuar. Parece que só libera troféu. Não, troféu um skin, cadê? Isso aqui também não me interessa nem um pouquinho. Tô um pouco me deixando por esses skins, cara. Eu quero é fase secreta, 3 níveis secreta. Desafios aqui, não quero esses skins. Bom, muito obrigado por assistir mais o vídeo, pessoal. Se não esquece, deixa o like pra ajudar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa o sininho das notificações. Eu vou tomar pra caralho. Próxima fase. Próximo episódio. Temos fase se arrastando. Então, por enquanto é só. Eu sou o Alexandre ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.